Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal. Estou aqui no Walmart, viemos aqui eu, minha mãe, a Polly, e a gente estava aqui andando, indo para o professor de fantasia, que a gente ia ver uma fantasia, e olha só. Eu olhei assim e pensei assim, nossa, o que é isso, LOL? Não sei. Comecei a ler, gente. Tem 14 LOLs que ainda não lançaram ali dentro. Olha só, gente, a caixa é enorme, enorme. Meu Deus, tem mais de 70 surpresas, agora que eu ouvi isso, é edição limitada. Aqui, olha, dá para ver que algumas LOLs, então vem pet, vem pequena e vem grande também. Vem a mãe, mãe, vem aquela LOL, oh my gosh. Olha aqui, vem 70 surpresas, você já mostrou, né? Duas play sets, que é dois lugares de brincar, e olha, custa 119 dólares. E agora a gente vai atrás de uma fantasia. Eu tenho umas ideias aqui na minha cabeça, umas ideias milaborantes, mas eu não sei se vai ter na hora. A gente vai para o lugar que eu pesquisei, e eu acho que tem. Então vamos lá, eu vou gravar para vocês lá primeiro. Agora a Polly vai pagar. Vamos ver se vai sair mais barato. Tá dizendo que é 30. Quê? Tá dizendo que é 30. Gente, peraí, é 30. Gente, está na promoção por 30 dólares. Gente, eu estou muito feliz. E uma coisa, eu ganho minha mesada, então eu comprei isso aqui com o meu dinheiro. Então por que eu fiquei tão feliz? Por que eu não fiz isso, gente? Será, mãe, será que vai vir essas bonecas? Não sei, vai ser um mistério a gente saber se tem boneca aí dentro ou não. Ai, meu Deus. Essa aqui é a loja que a gente veio. O nome dela é Parity City. Ela tem muitas coisas, diversas coisas. E agora a gente vai procurar a fantasia que eu quero. Não sei o que eu vou querer, vai ser a da Eleven, de Stranger Things. Pode ser a da primeira ou da terceira temporada. Eu acho que eu aqui menos quero a da segunda temporada. Vamos ver se tem. Se também tiver a da segunda, qualquer coisa, vamos lá ver. E no dia do Halloween eu vou querer, sei lá, colocar, sei lá, uma tintinha aqui de vermelho. Para ficar, tipo, a Eleven mesmo. Brabo. Estou aqui entrando e eu já me dou de casa, gente, com um monte de coisa de Halloween. Olha isso. Olha essas duas meninas aqui. Olha esse berche, que susto. Ah, regou. Olha isso para pendurar nas árvores da... Para que que é isso? Ah, é pisca-pisca. Eu já não tenho ela para fornável de Natal. Abóboras. Gente, aqui é a sessão que tem o Dush e o... Como foi o nome dele? Steve. Steve, verdade. Te esqueci. Aqui, essa é o meio de sujeito. É nessa sessão que ela quer encontrar a fantasia dela, gente. Da Eleven. A gente não viu, já acabou. Ah, não acredito que não tenha Eleven. Nossa, olha isso. Você escolhe a fantasia que você quer aqui, gente. Aqui, aqui. Qual, qual, qual? Aqui. É essa? É essa. Gente, tem fantasia demais aqui. Ó, Paula, esse de casalzinho que você queria? Ela queria de casal com o Leandro. Olha isso. Ovo frito e o pico. Pão com geleia, com Nutella. Gente, olha só. O que temos em mão? Cusazinha da Eleven. Olha só, que linda. Ela é a da Eleven da primeira temporada. Aí agora a gente vai procurar uma peruca. E lá em casa, o Leandro, eu acho que tem um casaco azul. Gente, eu amei. Essa é a roupa da Eleven mesmo, olha. Agora eu vou procurar uma peruca, essa aqui, ó. Só que mais clara, essa aqui é uma outra muito boa, não. E amei, ó. Amei, não precisa, eu acho. A mãe e a Poli foram fazer um negócio lá e procurar uma coisa. E eu vou procurar peruca com vocês. Isso, vamos lá. Isso aqui, gente. Essa loja, ela é imensa. Olha, que lindo. Vai de Fortnite. Gente, o Donald Trump. Eu gostei dessa aqui, gente, olha. Mas daí, tipo, a gente cortaria ela. Porque não tem. Tô aqui procurando, tem essa aqui, olha. Mas ela tem serange, vai ficar feio. Aquela ali também tem serange, cara. Aquela ali, ela não é loira. Ai, que pena. Que pena. Olha. Daí, Alice. Gente, olha isso que eu achei. Ela é muito boa. Tipo, quem te coloca ela e pode te cortar e vai ficar muito igual de Stranger Things. É verdade. Comprei a peruca, gente. Tô super feliz com a minha fantasia. Olha, gente, as minhas comprinhas desse vídeo. Isso aqui que veio um monte de louco. Eu tô super ansiosa pra abrir. E a peruca e a fantasia. Que vai ter um Halloween lá em casa. E eu vou gravar pra vocês. Ou a Polly vai gravar. Põe no canal das tuas. Pode ser ou no meu ou nos a Polly. Vai ser muito legal. Vai ser uma festinha, assim, de Halloween. E eu vou com essa fantasia. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E também acompanha porque vai sair vídeo abrindo isso aqui, olha, no meu bebê. E até a próxima. Tchau. Gente, voltei com tudo. Nossa, eu nunca tinha usado peruca com cabelo grande. Tipo, tinha um cabelo assim pra pequeno. Gente, olha aí a sua. Adorei. Mas eu vou com mais ainda, né, gente? Porque tá tudo torto, tá tudo bem. Tchau, agora é sério. Tchau. Tchau. Tchau.